Atenção, o carro está se aproximando, avancem para zona segura, sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar, qualquer ação que renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápidos. A gente vai resolver rápido. Você está no logo 50. Você é um de nós agora. Você pegou o bagulho de correr, né? Peguei. Que garrafa mais... Tem um cara em cima, viu? Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Que garrafa mais... Opa, está aqui. Mais um aqui, ó. Está marcando a torre de onde eu estou. E aí, estou na porta. Moleca, aqui é o patrão remobilizando. Você está remobilizando. Faz valer a pena. Pegou os dois? Pegou os dois? É. O que é que ele arrombado foi? Tinha um cara aqui, ó. Estando pela escada. Ó, de cima eu não estou vendo mais ninguém. Ah, mas eu comecei com uma bala. Olha, eu soube os dois. Quebra o que você usa para um cara? Não está lá, eu não estou bem. Está vindo morando. Quem solta aqui? Ah, ele está aqui em cima. Olha o meu. E outra casa em cima. Que por aí, então? Ó, vai ter deazão aqui, eu não quero dar. Aqui, ó. Vamos ver Rolando quem? Ficou quatro granadas. Você está prometido? Ficou quatro granadas. É seta, né? Beleza. Dropei aquela aqui. Deu uma pilha de dinheiro. Achei uma aqui pra ver. Estou subindo aí. Batei ela quando eu comprei alguma coisa. Comprei uma aí. Achei tudo indo pra sua direção. Tomei uma sniper. Vai ter volta. Vai ter volta. Urguer tem volta. Fique! Que merda! Sem culpa meRadio. Minas de tanque que�am preparados. Porraque aqui do escapadrão. Podendo colocar os isolados na minha. Seguindo o inimigo. Tem em baixo Vamos pular pra frente Volta a nova zona segura O cais está se aproximando Os mercenários não podem escapar com o dinheiro Parem eles Esqueça o contrato Já era Mais um aqui Peguei movimentação Peguei movimentação Peguei movimentação Peguei movimentação Peguei movimentação Arronto no madrina Fante inimigo ativo Paquinha Vai Melan� Seus aliados Unirante tanque preparada Ceredindo suprimentos Hora de aprimorar esse kit Valeu é que mesmo estou Tá precisando de colete? Tá na boa busca, saindo do espaço aéreo. Quem tá precisando de colete, ó? Pega aquela blindagem. Peguei. Estava sem nem. Cara, ele não vai por onde, hein? Aqui, ó. Ó, tem cara que quer mais pra frente, ó. Marcando o destino. Ou, não é só, nós podia até pra cá, ó. Marcando o destino. Pegar por cima. Fante inimigo ativo. Falei. Oi? Nós podia ir pelo troca aqui, ó. Desempreza. E pegar cima. Tá bom. Já fui. Bora, gente. Por onde? Lá onde nós comprou na loja, ali? Sobe aquela lateralzinha e pega em cima do telhado. Aqui, ó. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Chegando com cês aí. Já dá pra subir, ó. Já tô olhando o outro lado. Aparentemente não tem ninguém nesse bando do telhado. É, eu passei sensor, não peguei ninguém. Ó, ali tem outra loja. Seguindo o inimigo. Ó, tem que replaca. Lintagem localizada. Ai, meu pai. Quem tá no gás? É nóis? Era ele. Só, só, só. Mano, eu tô com outra loja. Vou soltar, hein, mano. Daí quem tem sniper, eu vou ter que comprar alguma coisa. Mano, tô com muito dinheiro, cara. Compre a caixa de munição, compre ataques, Lê. E cuidação ativa. A situação tem qualquer um. Ataque de dispensão aliás. Marca. Só que eu vou te fazer. Vai, pit de animação, quem morreu. Ó, quem quiser pegar os bagulho aí, ó. Ataques. Caralho. E aí, acabou. Vai jogando. Vou confiar que eu tô gastando, então. Ataque aéreo de... Ataque de dispensão aliás. Caralho. Ah, que bom. Ô, já dá mais um ataque ali. Resurgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. Aqui é bem. Bande aliás do céu. Atrás dele. Marca. A ligação acabou. Os preços voltaram ao normal. Já tem quase todo o tiro, Leandro. Ataque de dispensão aliás. Ataque de dispensão aliás. se pularam de algum canto o 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